Não, a mamadeira também... Eu pedi pra mim... Eu pedi pra mim... E ó... A professora Helena... E aí, desce... Mais... Cadê o palombe? O que? Eu pedi pra mim... Ai, a gente pedi pra mim... Eu pedi pra mim... Dá pra mim, Fê... Dá pra mim... 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 É meu... Dá pra mim... Cê quer? Não, não... Tó, tó... Tó, tó, tó... A mamãe dá... É... Que coisa... Que menino... Que menino... Que menino... Que menino... É esse? Oi, oi... Mas ele é safado, né? Aaaaaaah! Hoje tem... O que? É... N 해� requer... Foi bem...